Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e no vídeo de hoje nós vamos preparar o meu cabelo pra receber ENE. Vem comigo! Esse é um vídeo que eu não costumava fazer, mas eu tenho recebido muitas dúvidas com relação ao que fazer e o que não fazer antes do ENE. E aí eu comecei a fazer esse tipo de vídeo e eu espero muito que ajude você. Aproveite e já deixa o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Bom, o fato é que nada é proibido antes do ENE. Você pode fazer reconstrução, hidratação, o que você quiser. A única coisa que não é recomendada é que você faça uma equitação com óleo vegetal, porque é muito provável que fique uma carga de óleo ali no seu fio e atrapalhe a ação do ENE. Mas é só por isso, não é porque o seu cabelo vai quebrar, vai cair. Não, é só por conta de que pode atrapalhar o alisamento do ENE. Mas tirando isso, qualquer coisa você pode fazer. Tanto que já teve vídeo aqui onde eu fiz nutrição, teve vídeo que eu fiz reconstrução, teve vídeo que eu fiz hidratação, teve vídeo que eu não fiz nada, só lavar, shampoo e condicionador. E no vídeo de hoje eu vou fazer reconstrução, porque é uma etapa que tá na época de eu fazer. E porque eu tô sentindo ele já com a tendência a ficar mais poroso. Agora ele não tá. Eu fui pra praia, meu aniversário, se você não assistiu meus stories, se você não me segue no Instagram, você não tá sabendo disso. Ele não sabe nem que eu completei ano, né? Olha que maravilha. Que seguidoras que vocês são, né? Que tipo de seguidora vocês são? Porque nem me segue no Instagram, não sabe quando é que eu completo ano. E aí, pra quem não sabe também, eu recebi alguns produtos da Eico Cosméticos. Então lá nessa linha tem um acidificante, então eu usei. E o meu cabelo, ele tá bem seladinho. Mas tá na época de eu fazer a reconstrução, tô sentindo que ele tá querendo. Antes de gravar esse vídeo, eu já tinha até separado a linha, essa daqui, ó. A fitomanga, ui, quase que é. A fitomanga da Weed Care, que vocês tinham me pedido muito pra testar, pra trazer vídeo. Só que, gente, aqui a linha completa, máscara e tal. Tava tudo separado. Só que aí eu fui olhar pro meu cabelo e pensei, ele vai pesar com nutrição, porque ele não tá precisando de nutrição. Então talvez o desempenho não seria tão bom. E eu não acho injusto fazer resenha, fazer vídeo de produto. Quando meu cabelo não tá precisando da etapa e depois o produto não fica bom. E aí eu vou culpar quem? O produto, mas na verdade é minha culpa. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar hoje shampoo e condicionador junto com vocês. É baixo sulfato, porque meu cabelo, como vocês podem ver, ele não tá tão sujo. E essa é uma dica também que eu sempre falo nos meus vídeos pré-ENER. Como a gente vai usar sulfato pra tirar ENER nos próximos dias, né? A gente vai usar bastante sulfato, né? Duas, três vezes o shampoo ali pra tirar o ENER do cabelo. Antes é bom evitar o sulfato, já que a gente vai pesar mais nos próximos dias. Então eu sempre opto nos dias antes da aplicação, preferir baixo sulfato. Então eu vou usar. E até porque, óbvio, tudo isso varia. Mas se o meu cabelo fosse podre, sujo, eu iria usar. Mas como ele não tá... Ó, tá vendo? Ele tá de boa, né? Vocês percebem? Aí eu vou fazer a reconstrução, porque eu quero fortalecer bem ele. Eu tô há mais de... Nossa, muito tempo sem fazer retoque. Uns 45 dias. Ai, tá dois meses sem fazer retoque. E aí não vai dar pra testar a nutrição junto da linha, né? E tá tudo bem, tá, gente? Eu recebo muito essa pergunta. Mi, posso usar shampoo de uma máscara condicionada? Pode. Não tem nenhum problema. Pode misturar a marca, tá? Eu faço isso a minha vida inteira. E o meu cabelo sempre deu certo. Então eu vou usar a máscara de reconstrução, ó. Da Salão e Casa da Eiko. Foi a que eu recebi. E, gente, lembrando, eu criei uma loja, fui convidada pela Dutty Cosmetics, que é dona da Belly, da Belly Hair Love, Eiko Cosmetics, enfim. A criar uma loja com os meus produtos favoritos lá na Tudo Que Eu Amo. E vocês ainda tem cupom de desconto, Michelle Ferreira, pra ganhar 15% de desconto. Eu vou deixar o link da minha loja, de Tudo Que Eu Amo, todos os produtos da Belly. Coloquei essa linha também lá, da Salão e Casa da Eiko. E vocês podem comprar por lá. E ainda usar o meu cupom de desconto, Michelle Ferreira, pra ter 15% de desconto. É bastante desconto. E quem comprar algumas linhas da Eiko, tá ganhando brinde, tá? Vocês ganham um produto de brinde. Não é amostra, é produto mesmo de brinde. Tá bem legal a ação. Então eu vou usar essa máscara, que ela é indicada pra cabelo poroso, frágil, quebradiço. Ela tem ácido lático, então ela vai promover aquele alinhamento. Ela tem ácido hialurônico, ela tem proteína do trigo hidrolisada, proteína de soja. Ela tem várias proteínas. Porque eu tô sem óculos e deve ficar ruim de ir ler. Ó, ela vem até com um plásticozinho. A linha é muito cheirosa. Nossa, muito cheirosa. Gente, as minhas resenhas elas demoram. Não é porque eu não quero fazer. É porque eu espero o cabelo precisar da etapa. E aí tem que seguir o ritmo dele. Infelizmente eu não consigo acelerar isso. Mas como eu tô sentindo que ele tá caindo na reconstrução, eu vou aproveitar agora já pra testar esse. Depois eu vou voltar pra testar a máscara de nutrição da Weed Care. Então vocês aguentem um pouquinho. Eu sei que às vezes vocês caem antes, mas eu não consigo. E essa linha aqui, eu postei um Reels lá no Instagram. Falando sobre shampoo, condicionador e finalizador dessa linha aqui da Salão em Casa. Pra quem quiser, vai lá no meu Instagram. Vocês só precisam ver. Então eu vou lá lavar. Não vou fazer pré-shampoo, tá gente? Não tô sentindo necessidade. Vou usar só o shampoo, máscara e o condicionador. Bom, eu começo umedecendo bem o fio. Essa é uma parte muito importante. E aí eu vou pra parte da aplicação do shampoo. Esse shampoo, na primeira aplicação dele, ele não espuma tanto. Não senti uma espuma e não senti aquela coisa tipo, nossa, meu Deus, vai limpar muito. Mas isso é normal. Um shampoo de baixo sulfato, eu coloquei mais um pouquinho de água pra ver se ajudava a espumar. Mas mesmo assim, ele não espumou. Eu achei a textura dele bem ralinha, diferente dos shampoos normais que eu já testei. Mas mesmo assim, ele não embola o cabelo. Eu não sinto aquele creque-creque, sabe? A princípio. E aí, ó, eu tô mostrando a textura pra vocês verem como ele é. E na segunda, ele já espuma um pouco melhor. Lembrando que espuma não tá relacionado com limpeza, tá? A gente associa espuma à limpeza, mas não tem muita relação. Mas tá tudo bem. Então, sabendo isso, tá tudo bem. O que importa é ver o cabelo limpo. E aí, isso daí eu consigo sentir bem. E eu levo, sim, a espuma pra o comprimento. É muito importante lavar a nuca, porque fica ali suor. Muita gente usa muito finalizador nessa parte da nuca. Então, sim, é importante levar também. Aí eu tô mostrando a quantidade de cabelo que caiu. E eu venho com a máscara. Ela tem uma consistência mediana. Ela não é tão grossa, mas ela também não é tão rala. Já sinto ela selando logo de primeira, à medida que o cabelo vai absorvendo a máscara. E eu sinto também que quanto mais eu aplico a máscara, quanto mais eu enluvo o cabelo, parece que ela incorpora mais. Ela acaba ficando mais grossa, mais firme no cabelo. Eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que vocês estão entendendo. Ela é mais ralinha, mas à medida que você vai aplicando e enluvando, ela vai incorporando. Vai ganhando uma outra textura. Achei isso bom, achei interessante. E aí eu vou enluvando bem. E com a mão, a ponta dos dedos sujas de produto, eu levo ali pra parte de cima, que também é uma parte que muita gente negligencia. Tô mostrando aí a quantidade de queda, enfim, fios. E eu sempre gosto de enluvar essa parte da nuca, que muita gente também esquece. E aí depois não sabe porque é que a nuca tá toda torada aos pedaços. Porque não lava direito, não aplica produto direito, não finaliza direito na nuca. Então tem que aplicar, tem que cuidar também de todas as partes do cabelo. E aí eu vou enluvando bem, tá? Aí o tempo de ação já tá agindo, é de 5 a 10 minutos. E vai agindo e eu vou enluvando. Isso é uma parte muito importante e ajuda o produto a penetrar melhor na fibra. Enquanto tá agindo, eu venho com esse sabonete de argila. Que eu comprei faz um mês quase que eu tô usando ele. Eu comprei ele numa feira orgânica que teve aqui perto de casa. E gente, melhor investimento que eu fiz nos últimos tempos. Eu uso ele todos os dias no banho, de uma a duas vezes por dia. Não uso em todas as vezes que eu tomo banho, porque pode ressecar a pele. Mas ele é indicado pra pele acneica, oleosa e pra remover mancha. E como eu tava com muita mancha de espinha, principalmente nessa parte do colo. Quem acompanha aqui os vídeos sabe. Ele tem ajudado muito. E aí eu enxago o cabelo, tá vendo como ele já dá um bom desmaio. Eu acho que a máscara por si só já dá uma boa selada. Mas como sempre, após a reconstrução, eu gosto de usar um condicionador. Isso ajuda a tirar aquele aspecto pesado que a reconstrução deixa, tá? Então eu venho com um condicionador da linha, que eu falei pra vocês. E aplico esse condicionador. Ele é simplesmente perfeito. Porque o cabelo fica bem derretido, bem selado, brilhoso e muito desmaiado. Isso é ótimo. O tempo de ação dele é curtinho e aí eu já vou enxago. E agora a gente vai ver o resultado. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de já deixar o seu like. Pra gente continuar gravando mais pra vocês. E voltei já com o cabelo seco. Tô no mesmo dia, tá? Eu saí com o cabelo molhado. Assim que eu terminei de lavar o cabelo, eu tinha um compromisso marcado. Saí pra tomar um café com uma amiga. E aí eu finalizei com o seguinte produto. Eu usei esse creme aqui da linha de fitomanga. Que ele também pode ser usado como creme humectante. Ou seja, pra fazer aquela humectação noturna. E também como pré-shampoo. Eu usei ele como creme de pentear. Coloquei uma gotinha. E usei esse tônico aqui da linha Salão em Casa da Eico. Ele tem alecrim na composição. E eu tô testando, tá? Ainda não tenho opinião sobre ele. Mas eu gosto muito do aplicador. Eu já falei isso várias vezes. E aí eu vou aplicar... Olha como ele tá. Eu ainda não usei o olhinho, tá? Daqui a pouco eu aplico aqui junto com vocês. Mas, ó. Eu saí, né? Pra o compromisso. E o cabelo foi secando naturalmente. E ele tá assim. Ó. Ele tá bem selado. A franja fica virando assim um pouquinho pra frente. Porque ela fica atrás da orelha, né? Mas olha isso. A reconstrução foi ótima. Meu cabelo tá bem levinho. Não tá aquele cabelo pesado. E aqui atrás, ó. E eu sinto que com essa linha da Salão em Casa, o cabelo fica bem alinhado. O cabelo até reduz um pouco o volume das ondulações. Mas mesmo assim eu sinto cabelo volumoso. Ó. Esse óleo, esse óleo aqui eu comprei ele. Eu mostrei aqui no vídeo de compras. Esse daqui não foi recebido. Gosto muito, eu falei disso. Porque ele é um óleo bem fluido. Ó. Tá vendo ele derramando assim, ó. Tá vendo? Ele é bem fluido. Eu sempre capricho mais a finalização nessa parte da frente. Porque a minha mecha mais porosa é o meu escabe ré, né? Então é uma mecha que precisa de uma tensão maior comparada a outras partes do cabelo. E aí eu ainda nem coloquei touca nem nada. Provavelmente amanhã ele vai estar mais bonito porque eu vou dormir com a touca de cetim. Então ele fica ainda mais bonito. Mas aqui já dá pra vocês terem uma noção de como ele ficou. Olha isso. Parece que eu fiz uma escova. Essa linha é assim. Eu usei shampoo, condicionador e outros produtos. Quem viu lá no Reels, né? Viu? E o cabelo sempre fica assim com esse aspecto de escova. E é isso. Então pra mim, a máscara, o shampoo, o condicionador tá super aprovado. Gostei muito do shampoo. Gostei do condicionador. Tenho gostado muito desse óleo. E gostei muito da máscara de reconstrução. Eu senti o cabelo tá bem encorpado. Ele parece até estar mais forte, sabe? Olha isso. E ele tá muito macio. Vocês não têm noção, assim. Vocês não conseguem tocar. Mas imaginem. Ele tá muito macio. A mão desliza assim no cabelo, sabe? Olha isso. Ó. Olha como as pontas ficaram seladas, ó. Perfeita. Máscara muito mais que aprovada. Adorei. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Super beijo. Me conta aqui nos comentários se você já testou algum desses produtos da linha Salão em Casa da Eco. Ou se vocês já usaram essa linha Fito Manga. Eu vi muita gente no meu direct falando que ama essa linha. E eu fico me perguntando por que vocês não tinham falado sobre ela. Eu tô de olho em vocês. Comenta aqui. Beijo. Até a próxima. Tchau.